Mano, tem um cara no alto ainda atrás de tu, puto. Lá em cima, mano. Vamo tentar pegar e matar esse cara, velho? Dá pra matar esse cara aí, velho. Dá pra matar ele. Pegar uma mirinha dá pra matar ele de novo. Ele que voa. Ah, mas... Ah, verdade. O cara não é bobo, não. Pô, tá aqui na ponta. Ai, você... Vai não, vai não, vai não. Tô safe aqui, puto. Pessoal, peguei um aqui, velho. Que é isso? Um não pôs gasolina, crash não pôs gasolina. Tem cara, tem cara. Ei, desligue aí, desligue aí de crash. Mano, se liga no crash. Esse aqui é crash. Tu chega no X ou chega a milhão, se liga. Ele passa reto e o outro pega foda. Cara, pô, isto é ruim de jogar, hein, mano. Só pra ver onde é que vai fechar. Pois tem ali na marcação. Cara, vamo ficar aqui em cima, puto. Vamo ficar aqui em cima nessas casas amarelas aqui, velho. Pronto, a cada um num ponto. Agora a gente ganha essa merda aqui, mano. A gente já ganhou o Lick se fechado ali na Java. Vamo pra lá. Tem de sobrando. Tem de sobrando? Onde? Tô perguntando se você tem. É não. Ô, Tug. Isso aqui é um tiro não, hein, mano. Vai do aqui. Um tiro de cada, bora? É, eu não. Tá de 24, eu tô de SLR. Bora, Neto, bora? Bora, Adrien. Tem de cada. Já deu teu tiro, Adrien. Eu tô de mini, eu posso dar várias. Moto, moto, moto. Vim na ponte. Vou derrubar o Adrien, velho. Que cair o Adrien, velho. E o Tug. Nada um, hein. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Tá caindo a pé? Tá. Tá, tô crashando? Não. Tá. Pera, velho. Tá atacando a pola pra caralho. Então não skip em cima aí, ó. Não skip aí, drogas. Crachado? Vamo lá. Vamo lá. Pô, tá aqui na ponta Ai, você finalizou agora Vai finalizar Vai não, vai não, vai não Tô safe aqui, puto Peguei um aqui Dei capa, dei capa, dei capa Abre lá na esquerda, puto Abre lá na esquerda, puto Abre no cara, puto Deixa de ser Ai, tá vendo, tá vendo, puto Tá vendo Nossa, meu Deus do céu Tu salvou porque tinha acabado minha bala, velho Tá, que parou Por que que tu abriu pra finalizar o cara aqui, mano? Meu filho, o Neto tá no chão Nossa, mano, ainda bem que eu dei uma bala Ainda bem que eu mostrei o coco do cara daqui, velho Beleza, puto Tu vai cair, filha da mãe Tu vai ver só O Neto, o cara indo te finalizar Ele finalizando o cara É, mano É, ele focado no cara aqui em cima em mim Que eu nem foquei, mano Oh, esses caras devem estar com o ódio do puto Que é o dia inteiro finalizando ele Cara, chega comigo Cara, chega comigo Acho que é aqui comigo Tá sozinho aí, eu tô vendo o carro daqui Ah, Guivara Guivara não tem um ruído aberto Foi drive-by, foi drive-by Não tem ninguém, não Não, não, tem sim Tem mesmo? Tem mesmo lá Falei que tinha, pô Tagou Cara, mais aí, tem mais cara aí? Tem, nas casa Nas casa de M24 aí Não, é do time deles, pô Caraca comigo aqui Puto, reza pra tu não cair, mano Que eu não vou te curar não, velho Os caras vão vir curar, ó Eita Eles vão tentar vir levantar, mano Vai, nada Tem H aí, faz aquela árvore ali, Neto Aquela árvore ali na esquerda aqui, ó Essa próxima aí? Essa aqui bem close Ó, lá daí que eu tomei, velho Vamos pegar logo lá embaixo? Eu quero achar que vai Tomar na bunda Vai no dois ali, marcado É só descer também, Neto Não, 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 faz isso não Se ele virar já era, mano Faz isso não Se ele virar já era Se ele virar ele vai ficar parado aí No meio do aberto, mano Aí tem cara aí no aberto Para aqui, puto Puta que parola Tem cara no aberto aqui, viu, mano? Não é assim Cara, aqui é difícil de segurar, velho Tem que jogar muito certo aqui, mano E o cara do aberto aqui, mano? E o cara do aberto aqui, mano? Ele passou de bug, dando drive-by, mano? Eu não vi isso não Mas tá bom Ué, mano, vamos... Passa um outro acalto então, porra Ah, aqui tá melhor, velho Aqui tá da hora Aí é nice, é só jogar tranquilinho Tem umas smoke aqui no aberto aqui, 250, mano Comigo É do skip Da direita do skip E aí, Dream, vou ou não vou? Deixa eu ver tua tela Ah, vai, velho? Ah, vai, droga Ah, vai, droga Ah, vai, droga Ele morreu, mano Ah, blamezinha, para finalizar a noite Será que vai ser ela, abençoada? Fica, velho Cuidado aí, né? Tá muito aberto, né, não, mano Eu tenho medo Sem medo, mano Sem medo, mano Os dois eles não estão sem finesse Vão ter que vir, hein, mano Na praia também tem É isso aí que eu tô falando Ele aí, ó Tomando gás, ó Nossa, tomou duas Caramba, o cara tá solo aqui Ele tomou duas e não tirou a cara, velho Deu a cara, mano É também lá da areia, mano, na direita Sim, tem na praia, sim Tem na praia, sim, tem na praia Ele tá tomando de lado, o cara daqui Ele tá onde? Ele tá naquele carro ali, naquela pedra Tá aberto, tá aberto aqui correndo, ó Meu Deus do céu Podia ser ali aí mesmo, mano Vamos fazer uma loucura Vamos fazer uma loucura Rapaz, vamos Vamos pra aqui, pra esquerda aqui, ó Bora Vê como é a visão desses caras da praia pra nós Oh, mano Eles estão lá de frente Já me viram, já me viram Volta pra trás Já viram nóis, mano Volta o cão arrependido Os caras vão acabar tomando lá A gente vai acabar tomando lá do galpão Lá em cima, tá ligado Eles têm que descer Galera, tem cara nessa pedra comigo aqui Marquei, ó No dois Tá mirado em você Ah, eu vou machucar esses caras agora Doisão, cansei deles Aqui é o capa de um lado da praia Só um pedaço de tempo Vou machucar esses meninos Cansei de brincar com eles Vamos já Eu não sei se eu tô aqui a dar dois Eu tô aqui a dar dois Só finalizei aqui e voltei Não sei se compensa eu abrir aqui em cima Correram, correram daqui O cara daqui vazaram Pararam no drop Me mataram no drop na real Me cabiu Parece que só tem uma galera do posto agora hein mano Não, não, eu matei um squad aqui Não, não, eu matei um squad aqui comigo Eu escutei os caras chegarem aqui velho Não morre não Não morre não pra tu ganhar o spawn da win pelo menos Ele abriu o fio esquerda mano, safado velho Acho que ele vai voltar agora Acho que ele vai voltar agora Acho que ele tá nessa pedra aqui mano, não sei Acho que ele tá nessa pedra aqui mano, não sei É esse mesmo na pola Tá, tá lá, tá lá Na pedra marcada no dois aí mano Faz a boa Vai mano, bota a cara mano Toma Ele tá de capa 3, ele tá na árvore na verdade Dei uma nele só pra ele ficar garoto Ele tá na árvore viu mano, na marcação aí ó Essa árvore laranja aí Sim, laranja sim Ele tá deitado aí pra tuspa Tá, vai embora Vai embora Pô, a pala pra vocês é só pela minizada mano Saideirinha, tá boa Pô, saideirinha todo dia Tchau 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 Tchau